Olá, você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias. Brasileiros estão preocupados com as novas regras que serão estabelecidas para a Previdência Social. Os empréstimos e os cartões de lojas são os principais causadores da inadimplência. Universidade Federal do Pará abre inscrição para dois processos seletivos. 1.500 pessoas estão na fila de espera para receber doação de órgãos no Pará. O projeto Eco Sírio fará coleta seletiva durante o Sírio de Nazaré. O Gran Coral Metropolitano de Belém homenageia Nossa Senhora de Nazaré. Hoje é quinta-feira, 29 de setembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de Previdência Social. Muitos brasileiros estão preocupados com as novas regras que serão estabelecidas para a Previdência Social. Novas propostas com regras mais rígidas para a concessão de aposentadorias. Após se ordenar diácono da Igreja Católica, José decidiu se aposentar em 2013. Depois que eu me ordenei diácono, eu senti uma necessidade maior de ter liberdade para ajudar as comunidades, ajudar as pessoas que precisavam da gente, como diácono. E eu trabalhando, eu não tinha essa liberdade. O trâmite foi simples. Em menos de 20 dias, ele recebeu a carta do INSS confirmando o pedido. Na época, ele não tinha idade para se aposentar, mas já tinha 35 anos de contribuição. Por conta disso, perdeu cerca de 45% do seu salário. Não, não tinha idade. Eu tinha tempo de contribuição, mas não tinha idade. Eu tinha apenas 58 anos, mas eu senti que, mesmo eu tendo perdas, o meu salário ainda dá para me aposentar e viver tranquilo, sossegado. Aí eu optei pela aposentadoria. Hoje, os brasileiros podem se aposentar por idade ou por tempo de contribuição, mas uma proposta de reforma previdenciária visa mudar essas regras. Há um desequilíbrio, hoje, no regime como um todo do sistema previdenciário. O governo, em análise e na apresentação de proposta, ele diz que a Previdência, se do jeito que está continuar, ela hoje já seria deficitária e essa diminuição anual que se tem entre o que se arrecada e o que se gasta em termos de previdência social iria causar um rombo insustentável pelo sistema do governo. E, por conta disso, ele entende que as pessoas devem fazer sacrifícios e fazer a sua parcela de contribuição para que isso não aconteça e haja um equilíbrio entre o que a Previdência arrecadaria e o que, na verdade, se gastaria em termos de benefícios, de pensões, de aposentadoria, de assistência social, as pessoas que necessitam e precisam da Previdência. As mudanças estão ligadas, entre outros fatores, ao aumento da população idosa no Brasil e à diminuição de pessoas em idade produtiva. No entanto, algumas instituições apontam que se a arrecadação da Previdência fosse destinada ao que, de fato, é estabelecido como saúde, previdência e assistência, ainda sobrariam alguns milhões dessa arrecadação. O que o governo tem em termos de arrecadação e o que o governo deveria, na verdade, gastar com relação à questão daquilo que a Seguridade Social deveria pagar, que seria a saúde, a parte da saúde, a parte dos benefícios como um todo, a aposentadoria, mais a pensão e a assistência social, o que se arrecada e o que se gasta, segundo eles, há uma sobra de capital volumoso, na ordem, mais ou menos, de quase 80 bilhões ano. E, nos últimos 10 anos, há uma análise que eles apresentam, eles fazem a leitura, o tempo todo eles estão expondo isso daí, quem quiser na internet tem com facilidade que pode ser vista. Nos últimos 10 anos, nós temos quase 800 bilhões de sobra desse dinheiro da Seguridade Social e do que se gasta nesse tripé que ele deveria sustentar. Fato é que a reforma é uma proposta real que vai mudar os cálculos da aposentadoria. A principal bandeira que o governo apresenta é a idade mínima de 65 anos para a pessoa poder se aposentar, mesmo que tenha uma contribuição, a pessoa comece a contribuir muito cedo. Então, essa idade mínima faria com que, ainda que a pessoa começasse a trabalhar com 18 anos, 21 anos, pouco cedo, o que acontece, ele diz que a pessoa teria que, para conseguir a aposentadoria, teria que ter a idade mínima de 65 anos. E essa conta, inclusive, seria igual, tanto hoje, para homem como para mulher. Hoje, na verdade, há uma diferença, o homem se aposenta por idade com 65, e 5 mulheres com 60. E na ideia do governo e na proposta do governo, seria de 65 para os dois. E caso isso não aconteça, que tenha uma contribuição mínima de 40 anos, não mais de 35 e 30, diferenciando homem e mulher, seria, na verdade, de 40 para os dois. Esse é um outro ponto que ele, na verdade, pretende equilibrar a questão do aumento da arrecadação previdenciária ao longo do tempo. Muda também as regras para pessoas que recebem pensão. Com a proposta agora do governo, o que ele pretende fazer? Manter, claro, que ficou, digamos assim, o maior benefício para o governo não pagar de forma vitalícia, porque tinha casos de pessoas que tinham 21 anos, acabaram de casar, e recebiam realmente pelo resto da vida. Havia uma situação que, na ideia do governo, seria injusta. E agora, com essa mudança e essa proposta, ele pretende não só manter essa proposição, como agora também reduzir a pensão em 30%. A ideia do princípio do governo Dilma era de 50% e no governo agora da proposta do Temer é de 30%. Eles querem reduzir o que a pessoa contribuía, o que, na verdade, o beneficiário tinha de pensão, de benefício previdenciário e ia deixar para os seus dependentes, se reduz em 30% mínimo. A mudança mais drástica está na Lei Orçamentária de Assistência Social. O governo, na proposta dele agora da reforma, ele quer reduzir esse LOAS, que é chamado, para 50% do salário mínimo, acrescido de 5% de um salário mínimo para cada ano trabalhado. Então, de qualquer sorte, ele vai reduzir, na proposta que ele quer, de um salário mínimo para meio salário mínimo, e, na verdade, os que já recebem, o que é mais assentoso ainda, ele vai deixar desvalorizar até chegar exatamente à ideia de meio salário mínimo. Apesar do susto que os números trazem, o presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Pará alerta para a importância da informação. Dizem que o fantasma não é tão feio assim. Na verdade, o que acontece? As pessoas estão assustadas com essas propostas, realmente, de mudanças significativas, mas existe um período de transição, tem o caso que vai ser discutido também das pessoas que já teriam direito a se aposentar, seja por idade ou por tempo de contribuição, que não seriam afetados por essas mudanças, mas está tendo uma corrida desenfreada das pessoas de tentarem se aposentar para não perderem benefício. Então, é bom que elas consultem um advogado ou, na verdade, acompanhem os noticiários que estão realmente sendo volumosos, nesse sentido de dar explicações, para que as pessoas entendam que vai ter um período de transição e as que já têm direito adquirido não vão perder. E, além da preocupação com a aposentadoria, outra preocupação atinge a população. Os empréstimos e os cartões de lojas são os principais causadores da inadimplência, segundo pesquisa feita pelo SPC Brasil. De acordo com o levantamento, sete em cada dez entrevistados que contrataram algum empréstimo estão inadimplentes pela falta de pagamento em dia das parcelas de dívidas. As compras feitas no cartão de loja apareceram logo em seguida, deixando 73,1% dos seus usuários com o nome no cadastro de devedores. Os pagamentos atrasados no crediário ou carnê chegaram a 62,5%. As parcelas pendentes do cartão de crédito somam 32,1% e o cheque especial, 46,9%. E agora vamos falar de um assunto que vem lesando muita gente, as fraudes. Os boletos bancários de pagamentos podem ser alvos de fraudes. Quadrilhas especializadas adulteram cobranças e desviam dinheiro para outras contas. Conheça mais sobre esse tipo de crime e saiba como se prevenir. Em boa parte dos casos, o boleto é emitido no site oficial do prestador de serviço. Mas um programa malicioso em formato de vírus pode alterar o código de barra. No Pará já houve um grande golpe do boleto, em que dezenas de pessoas foram prejudicadas. Nós já tivemos casos no passado de investigações significativas. Conseguimos algum êxito na investigação. Que quadrilhas especializadas, inclusive de fora do estado, invadem o computador do usuário, do consumidor, que vai pagar a sua taxa de seu boleto bancário. E o que é que eles fazem? Eles invadem o seu computador, conseguem emitir um boleto falso, com dados, especificações que não são da conta do beneficiário, com o pagamento. E você acaba pagando um boleto que o dinheiro vai cair na conta de terceiro, na conta de criminosos. Quando o caso é solucionado, o fraudador responde pelo crime de estelionato. Esse tipo de crime envolve a falsificação, a invasão de computadores. Mas o fim, o objetivo dessas quadrilhas é oferir vantagem devida, o que configura o crime de estelionato. E se esse golpe for praticado por mais de três pessoas, já tem associação criminosa. O crime de estelionato prevê uma pena de um a cinco anos. Porém, se a vítima for maior, foi idoso maior de 60 anos, já é contra idoso, já tem uma proteção maior, ele vai responder por uma pena de dois a dez anos. Dobra a pena nesse sentido. Para não cair no golpe, a polícia orienta. O que nós temos que dizer às pessoas que se utilizam desse tipo de expediente para fazer seus pagamentos, era para ter a cautela devida. Quando você imprimir o boleto, se você for no caixa, se você tiver dúvidas sobre aquele boleto, você vai no caixa do banco e pergunta para o caixa se aqueles dados especificados no boleto correspondem ao seu pagamento. Se for uma conta de energia elétrica, se o beneficiário daquele boleto é realmente a concessionária de energia elétrica. E por aí vai o seu pagamento. Uma das formas de saber se o boleto é verdadeiro é verificando se os três primeiros números do código de barras correspondem ao código do banco emissor do documento. Essa informação pode ser encontrada no site da Federação Brasileira de Bancos. A cautela é necessária nesse sentido, porque se você cair no golpe, se você pagar, esse dinheiro vai para a conta de fraudadores e é muito difícil recuperar esses valores. E, consequentemente, você perde o dinheiro e ainda vai ter que pagar novamente o boleto. O verdadeiro. O verdadeiro boleto. Então, a prevenção é o melhor caminho para as pessoas. E vamos falar de eleição. A Força Nacional de Segurança e as Forças Armadas vão reforçar o esquema de segurança em pelo menos 265 municípios em 11 estados brasileiros durante as eleições municipais no próximo domingo, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. O número ainda pode aumentar, já que haverá novos julgamentos de pedidos ainda não analisados. Aqui no Pará, 70 municípios receberão apoio. Os reforços ajudarão na segurança e na logística da votação, auxiliando, por exemplo, no transporte das urnas em locais de difícil acesso. A Universidade Federal do Pará está com inscrições abertas para dois processos seletivos. O PS 2017, que é o principal da universidade, e o processo seletivo especial para povos indígenas e quilombolas. Juntos, os concursos ofertam 8.120 vagas. A repórter Mária Leal tem mais informações. Marcos, os candidatos quilombolas e indígenas podem se inscrever no processo seletivo especial, que está ofertando 704 vagas para 176 cursos de graduação da UFPA. Também já estão abertas inscrições para o processo seletivo 2017. Nesses, são ofertadas mais de 7 mil vagas para todos os cursos de graduação da universidade. Lembrando que para o processo seletivo especial, as inscrições são gratuitas, mas para o processo seletivo 2017, é cobrada uma taxa de R$ 35,00. Ambas as inscrições podem ser feitas no site do Centro de Processos Seletivos da Universidade Federal do Pará. Maira Leal para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de economia. Um levantamento realizado pelo DIESE Pará nos últimos oito meses, registrou um aumento acumulado de quase 63% no preço da farinha comercializada na cidade de Belém. Um dos produtos mais consumidos pelos paraenses continua pesando no bolso do consumidor. Isso porque uma pesquisa realizada em supermercados e feiras livres da capital revela que o quilo da farinha já chega a ser comercializado a R$ 7,11 em alguns estabelecimentos da cidade. Segundo o departamento, este reajuste já atingiu um valor superior à inflação do período, fixado em 6,9%. Ainda de acordo com o DIESE, a alta se deve a uma série de fatores estruturais dentro da cadeia produtiva, já que apesar de ser produzida em municípios vizinhos da capital, o escoamento da produção encarece o produto. E agora o assunto é educação fiscal. Alunos da rede estadual de ensino puderam participar do Dia da Educação Fiscal celebrado no Estado. A programação falou sobre a importância do exercício da cidadania. Tá ótimo aí, Ana Severo, vai ser o pacuá aí, tá igualzinho com conversa de burro. É, respeite. Meu povo, eu prometo dentadura! Foi assim, dando muitas gargalhadas, que os estudantes aprenderam uma importante lição. Aprendi que a gente não deve ser corrupto, que a gente tem que ter mais ética, que a gente tem que votar em pessoas que têm ficha limpa. Que a corrupção é muito ruim, nós devemos respeitar, e que as coisas, nós precisamos fazer as coisas certas, senão o Brasil vai ficar sem lugar. Não vai ter pra onde ir. A peça Senhor Cidadão, você é o patrão, foi baseada no livro do superintendente do SESI. O livro Senhor Cidadão e o seu patrão, ele surgiu aí no final da década de 90, num fato ocorrido na feira da 25, lá com o Jorjão, que é um barraqueiro que existe até hoje, mostrando pra ele que ele precisa participar no processo eleitoral com consciência, porque ele que pagava os tributos. E aí eu mencionei pra ele que, porque ele paga, ele precisa participar, e conscientemente. E essa mensagem ficou e acabou se transformando num livro que hoje está sendo referência pra muitas coisas, inclusive pro projeto Voto Cidadão, que é parceria com o Ministério Público Federal, o TRE, a OAB e o Sistema Indústria, e está disponível pra todas as pessoas baixarem, lerem os livros, verem a peça, verem o apoio de órgãos de comunicação, de todo mundo. O evento busca a conscientização, principalmente com a chegada das eleições municipais e o atual cenário brasileiro. Em algum momento temos que começar, e o momento que o país atravessa é muito profícuo pra que a gente faça essa plantação, digamos assim, coloca a semente, e essa semente é através das crianças e dos jovens, desses que serão daqui a pouco adultos e terão exercendo sua plena cidadania, é extremamente importante que a gente passe pra ele essa mensagem do que é realmente ser cidadão, de entender todo o processo em termos de tributação, como é que funcionam os impostos, as taxas, a contribuição de melhoria, mas que todos pagam, mas que tem que retornar em benefício também de todos, e não só de alguns, como a corrupção, esse negócio todo que está acontecendo no país. Então, nós vemos como uma ação que é do grupo de educação fiscal, e que nós estamos apoiando aqui no Pará, extremamente importante, e, quiçá, a gente consiga estender isso pra todas as escolas, pra que se espraie realmente e todas as crianças tenham oportunidade. Eu não vou valer nenhum 99! Opa! Libera DJ, Vincar Maria! Eus Marobis! Eus Marobis! E vamos voltar a falar sobre eleição. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará iniciou ontem o teste no sistema de transmissão e apuração dos votos para as eleições municipais deste ano. Na região sudoeste do estado, foram testados os equipamentos que farão a transmissão de dados das urnas via satélite nos municípios de Altamira, Brasil Novo e Vitória do Xingu. Em Parauapebas, no sudeste do estado, também foram realizados os testes nos dez pontos de transmissão na cidade e um no interior da Floresta Nacional de Carajás. Ao todo, o TRE vai utilizar 765 pontos de transmissão para agilizar a apuração dos votos, 256 pontos a mais que nas últimas eleições. Os candidatos que irão concorrer ao processo seletivo 2017 e os que concorreram à terceira etapa do programa de ingresso seriado da Universidade do Estado do Pará já podem visualizar as regras, cronograma e o número de vagas. A UEPA disponibiliza 3.702 vagas para o processo seletivo, sendo que 50% das vagas serão reservadas aos candidatos vindos de escolas públicas. As inscrições para as vagas do PROCEL ocorrem de 25 de outubro a 7 de novembro. Já a confirmação dos estudantes da terceira etapa pode ser feita pelo site www.epa.br.daa. A taxa de inscrição para o PROCEL é R$ 60 e deverá ser paga até 8 de dezembro em qualquer agência bancária. Já os interessados na terceira etapa da UEPA já podem renovar as inscrições até o dia 10 de outubro. A taxa de inscrição deve ser paga até 7 de outubro, sendo R$ 60 integral e R$ 30 a parcial. E você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens. Basta enviar pelo WhatsApp. O número é o 98802-3444. E você acompanha ainda nesta edição. 1.500 pessoas estão na fila de espera para receber a doação de órgãos no Pará. Projeto EcoCírio fará coleta seletiva durante o Sírio de Nazaré e o Grã-Coral Metropolitano de Belém homenageia Nossa Senhora de Nazaré. Voltamos com o Nazaré Notícias agora falando sobre os acidentes com idosos que cresceu. O levantamento foi coordenado pelo Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. A pesquisa foi realizada em parceria com hospitais regionais do Pará. E apontou que a maior incidência de acidentes domésticos foi no município de Marabá, em que 110 atendimentos deste tipo foram feitos somente neste ano. O número é quatro vezes maior que no ano passado. O que preocupa ainda mais os médicos, já que normalmente os idosos têm a saúde mais frágil. E uma simples queda pode trazer consequências graves. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 12% da população mundial é idosa. E a estimativa é que até 2050, esse número chegue a triplicar. Para os médicos, a saída para diminuir esses índices é a prevenção, através de atividades físicas e espaços adaptados. E vamos falar ainda de saúde. De janeiro a setembro, o Macapá registrou 674 casos de malária. Os dados são do Programa de Combate à Doença, que iniciou uma campanha de orientação aos moradores, coleta de sangue para a realização de testes rápidos e borrifação nos bairros e distritos com maiores índices na capital. As atividades seguem até 8 de novembro. O bairro Universidade, na zona sul da capital, lidera um ranking de infestação, com 83 casos registrados. Mais de 1.500 pessoas estão na fila de espera para receber a doação de órgãos no Pará. De janeiro a julho deste ano, apenas 30 transplantes de rins foram feitos. De acordo com a Secretaria, no estado do Pará, apenas três tipos de transplantes são realizados. O transplante de medula óssea, de córneas e de rins. Apesar da restrição nos tipos de transplantes existentes no estado, o número de pessoas que aguardam por doação ainda é grande. Segundo a SESP, este ano, apenas cinco transplantes de rins foram feitos a mais que no ano passado, enquanto 460 pessoas esperam pela doação do órgão. Já o transplante de córneas foi realizado em 37 pacientes e mais de 1.100 pessoas permanecem na fila de espera. Sobre a doação de medula óssea, os números são ainda maiores. 132.089 pessoas estão cadastradas para receber o transplante e cerca de 150 pacientes estão na fila para doação. E agora vamos falar sobre o sírio de Nazaré. O Arraial do Sírio de Nazaré contará neste ano com uma novidade, o projeto Eco Sírio, que fará a coleta seletiva dos resíduos descartados durante o Arraial. A iniciativa foi inspirada na campanha da Fraternidade de 2016, Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Cerca de 200 mil pessoas visitam Arraial de Nazaré por ano. Dá para imaginar a quantidade de resíduos descartados no local. Um material que poderá ter um novo destino e utilização a partir deste ano. A diretoria da Festa de Nazaré lançou ontem em coletiva de imprensa o projeto Eco Sírio. Parte do incentivo do Papa na preocupação com a preservação do meio ambiente, que incentivou a CNBB a lançar a campanha da Fraternidade de 2016, que é Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Alinhados a isso, a Arquidiocese de Belém vem e lança o Eco Sírio, que é a conscientização das pessoas para o correto descarte e a coleta também seletiva deste resíduo para posterior reutilização. O projeto conta com a parceria de órgãos públicos e privados, cooperativa de catadores e com todos que fazem parte do Arraial. Na prática foi feita uma cartilha de orientações gerais a todos os permissionários do Arraial de Nazaré, a todos os seguranças e aqueles que trabalham voluntariamente para dar orientação de como descartar primeiro corretamente esse lixo. Buscamos parceria junto às cooperativas de coleta de lixo reciclável para que recolham esse lixo e assim consigamos diminuir o descarte nos lixões. No Eco Sírio foi pensada em uma comunicação visual diferenciada para as lixeiras. Uma das coisas que nós percebemos quando começamos a estudar o assunto é que aquela separação muito pormenorizada, plástico, papel, vidro, metais, isso acaba dificultando a logística de quem recolhe. Então, em reuniões com a Concaves, que é a cooperativa do lixão do Arraial, eles disseram não, vamos usar duas lixeiras para recolhimento, uma de lixo orgânico e não reciclável e a outra com todo aquele lixo que pode ser reciclado. Eles vão recolher e fazer a devida separação. Além de ser uma iniciativa de conscientização ambiental, o projeto vem somar com o trabalho realizado durante as procissões do Sírio. A Cezan já tem um trabalho junto com cinco ou seis cooperativas que após a trasladação e após o Sírio, passam as cooperativas fazendo um pente fino, pegando porque principalmente aquelas garrafinhas pláticas, aquilo tudo é reciclado, não para de novo servir água, mas com produtos oriundos desse plástico. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Breves, na ilha do Marajó, a previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva à tarde. As temperaturas variam entre 23 e 30 graus. Em São Caetano de Odivelas, nordeste paraense, o dia será ensolarado sem possibilidade de chuva durante o dia. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 32. E em São Luís, capital do Maranhão, a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva à tarde. A temperatura mínima é de 26 graus e a máxima pode chegar a 33. E ainda sobre o sírio, a trasladação e a procissão do sírio no domingo contam a mais de 10 anos com uma apresentação especial. O Gran Coral Metropolitano de Belém homenageia Nossa Senhora de Nazaré com música e alegria. Quem acompanha a trasladação e o sírio já sabe. No fim da avenida Presidente Vargas, uma apresentação animada e contagiante faz a diferença na procissão. É o Gran Coral Metropolitano, que já se apresenta no sírio de Nazaré há mais de 10 anos. É um ato de amor, de fé, Nossa Senhora, onde várias comunidades se apresentam, é pessoas que vêm de todos os níveis financeiros. Mas a maior glória que nossa é o amor à Nossa Senhora, a fé que faz a gente sair de nossos lares para vir prestar uma homenagem à Nossa Senhora, a nossa devoção, a nossa garra e o nosso entusiasmo de homenagear a Rainha dos Paraenses. Para o maestro Jeremias Progenio, será o primeiro sírio ao lado do Gran Coral. O grande momento de tudo isso é a presença da nossa querida mãe, da nossa mãezinha, cantar e mostrar tudo aquilo que a gente vem ao longo dos anos, ao longo dos meses ensaiando, para culminar lá. E essa energia delas é uma coisa contagiante. Às vezes eu chego aqui do dia, sempre nos dias de ensaio, é o meu último coro do dia. Eu chego aqui, às vezes, assim, bem cansado do dia, mas a energia delas é um negócio, assim, maravilhoso, que te joga para cima mesmo, e a gente canta, a gente brinca, a gente louva. E essa energia toda vai culminar lá na avenida, não tenho dúvida de que vai ser um grande espetáculo. Aos 80 anos, Dona Mafalda já teve a alegria de se apresentar para mais de 12 milhões de pessoas. Foi no ano passado, sua primeira participação no Gran Coral. Uma decisão que a renovou. Muita paz e muita felicidade. Toda vez que eu me apresento, eu agradeço para a Dona Marisente. Ela pode perguntar para ela. Eu agradeço para ela que ela me tirou do fundo do poço. Porque agora eu já saio, eu já brinco, eu já converso com as pessoas. Eu vivia só em fornada, nem de cara. São mais de 120 voluntários que já estão ensaiando juntos desde março. Um trabalho que é contínuo que tem um objetivo principal. Fazer com que a festa do Círio de Nazaré seja ainda mais linda e animada. Círio de Nazaré O repertório não deixa de ter aquelas canções marianas, as canções católicas mais tradicionais que todo mundo conhece. Mas a grande novidade que o coral sempre apresenta, ao longo dos anos tem apresentado e cada ano a gente tem buscado coisas diferentes, é que mesmo essas canções tradicionais, a gente busca fazer uns arranjos diferentes, remontar. Às vezes tem ritmos regionais como o Dundu, como o Carimbó e coisas assim, em músicas tradicionais da igreja. Outras coisas, tem sucessos que estão aí nas rádios, nas mídias, né, de novos grupos, de novos cantores, de novas bandas, de padres, enfim. Que a gente busca selecionar também aquilo que está bem tocado no mundo católico e trazer para o coral. O nosso repertório é muito grande. Esse ano são 40 músicas para aguentar o sírio todinho, né, durante a trasladação e o sírio. São músicas bem animadas, que tem para todos os espaços. Quando o Romero começa o sírio, que vem aquelas pessoas fazendo a sua promessa de joelhos, aí são as músicas apropriadas para esse momento. As músicas mais animadas para quando já está mesmo no auge. E as mais animadas ainda são durante a corda, que é quando as pessoas que vêm na corda fazem o sacrifício, aí elas já começam a pedir para o coral começar a cantar. E nessa hora que a gente canta mesmo as músicas mais animadas para levantar a alça em cima do pessoal e dar força para eles irem seguindo a promessa de levar a corda até lá em Nazaré. E essas foram as notícias de hoje. Se você quiser dar sugestões, envie mensagens pelo nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!